Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fluminense abre as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 nesta quarta-feira. O Fluminense inicia a briga por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20 na tarde desta quarta-feira. Às 15h as crianças de Xerém recebem o Corinthians no Estádio Vale das Laranjeiras. Nas primeiras etapas, o Fluminense eliminou Aster Brasil Espírito Santo e Vasco. O duelo com o time Capixaba foi em jogo único, que o Tricolor venceu por 3x1 em Xerém. Após empate por 3x3 em São Januário, o Flu venceu o Cruz Maltino por 4x0 no jogo de volta, no Luso Brasileiro. O Corinthians, por sua vez, chegou às quartas de final, eliminando Chapecoense e Santos.